E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não tem como você passar, porque eu me conto pra te diminuir, se alugou uma pessoa que foi no pé de rosa, a vizinhança do barulho não vai te deixar dormir. Não diga que passe maldade de mim, você não vai passar, porque eu tenho chegando, te atropelando e não tem como você chegar. E agora a barriga é perder, não tem como isso acontecer, o bando é vacilado, atinaria preparado, tô com um misto armado e tem um misto pra você. Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata, então eu vou mostrar que a rima é tectônica e acabo com a barata no pique da bomba atômica. No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada, mas é gordão, mas volta junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata. Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo, e se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo. Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação. E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora, eu sou a barata voadora, você não precisa. Mas tem que fazer uma manu de boca, se eu for, se eu chego você corra. Demorou parceiro, mas eu faço de R a B, pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr. Se a barata voadora, só lamento, tomou uma voadora, saiu voando daqui que ainda dá tempo. Não dá tempo de correr, porque meu parceiro, esse é meu rolê. Amor louco, você tá ligado que eu te mando embora, falou aqui no palco que eu era fiote, deu pra ver que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como o que vai ficar, sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei, que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu, mano, você não me insulta, amigo, cê sabe conduta, mentira no caso é você, guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói, esse cara é muito louco, mano, eu falo a verdade e você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro, que o piado te acaba, fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome, aí eu faço você copiar minha rima, já que já fez isso com a letra do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior, copiei com a palavra do pão, porque com ele me sentou duas sem perdão. Segura, seu louco, esse cara perdeu já com medo, eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais, essa é sua vida que engatilha. Você é assim, nem adoração, mas o meu brinquedo não pega na filha. Então vê se escuta que eu atropelar com você. Você tem uma na sua cara feia, que é mais quadrento do que 100% do seu dente, que não tem talento, então não mora. Todo presente já não mostra, se eu não tentei o ataque, eu quero ver você ter a resposta. Pega o da sua no frio chocando, mas aí eu tô focado, não tô moscando. Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado. Fique iniciado agora, você foi almejado. Cala a boca, cala a boca é o caralho, eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te traçalho. Se não tivesse me calhando a metade do que eu tenho de dente, aí você tava rimando pra caralho. Seu caramba, eu tenho argumento. Novidade, a cara do John é pra dentro. Seu mano não é rimar, continua. Sabe mais novidade, que depois da batalha eu vou deixar o fumo. Sabe mais novidade, que depois da batalha eu vou deixar o fumo. Porque o papo era só no jogo, já que é pra agredir, a chutar e errar a bola. Aceitei o seu pouco, puse a sua cara pra fora. Correia, eu vou nunca limpar a bola. Correia, eu vou nunca limpar a bola. Correia, eu vou nunca limpar a bola. E mais de três, dois, um, e lá. Achou que você não é nem o adjunto. Pega a visão aqui certinho com o junto. Você colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. E não vai buscar a bola. Porque o meu tá aqui dentro e eu tô montando ele agora. Porque o meu tá aqui dentro, pegue a bola. Porque se eu invada, vai buscar a doer o jovem. Nem sou apontado. Eu sei que eu sou julgado. Mas só ganhou colisão. Porque o esvai que era jurado. E tem qualquer tio botando no prado. E agora ele tá me empolgado. Mas você não vai passar de um frustrado. Eu não me sinto atacado. Fala do Renan, ele é meu parceiro. Você não colou na norte de FP. Você não colou na luta de perigo. Eu colhei na luta do L e Jota. Bate você e todos os seus amigos. Você não vai passar de uma situação. Mas vou te esconder. Você vai pro chão, vai chorar. Porque a cara tem porquê. Você botou lá e fala até que me bateu. Invernemente, isso é mentira. Isso nunca que aconteceu. E quando eu vou mostrando. Só te mostro que eu proxerro. Bate no tanquinho, no coliseu. Toda vez que se abraçou pode dar dois a zero. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Desculpa de quem tá perdendo a batalha. E não sabe quando vai chorar. Mas não vai roubar, pai. Se bote no seu lugar. Bota uma rima na mesa. Quem sabe assim sabe trocar. Hoje tá rimando. Tá mostrando talento. Caraca, Johnny. Pensei que o Prado ainda tava aqui dentro. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Vem, caralho. Quer falar de bolso. Depois do desastre você conhece o meu. E aí, Johnny. O seu bolso tá da hora. Só desculpa esse nerd. Aproveita, pega o mic da mão dele. Que sozinho já vi que não consegue. Amor, é só um arrepio. Eu conheci teu bolso. Agora eu sei porque é vazio. Enquanto na moral o espanto da tristeza. Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça. Você já passou aqui dentro? Você tá sabendo? Melhor se dar uma segurada. Porque você não sabe o que tá acontecendo. Fala, fala, fala. Fica falando que você é uma piada. Fala enquanto eu tô rimando. Porque na sua vez, sem o rim não foi nada. Pode tentar ser o jogador do ano. Que se eu tiver no time, você vai ficar no banco. E se por acaso eu ficar no banco, você entra no jogo, não passa do meio de campo. Só um jogador que não sobe no ringue. Você tá ligado que aqui não tem desculpa. Até porque são os melhores do Brasil. E o nosso UFC não é seu cumprilho da luta. Cumprilho da luta. Você não entendeu o que eu tô visando o cenário. Eu não tô no meio de campo, isso me empolgando. Meu foco é a grande área, meu foco é tipo Romário. Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós. Porque tá ligado, você vai morrer a sós. Eu nunca erro, um pato, mas eu pico a história. Mas aquilo vai, só que você tá ligado. E agora nessa você já pede pro prado. Você é o Romário, então vai ser deputado. Se não jogar mais, seu jogador é aposentado. Você não tem desculpa. Se não jogar mais, seu jogador é aposentado. O Romário já tá aposentado, mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94. Mas o que falta se apara? O que pode até tentar? Mas nunca consegue apagar a minha história. Tá ligado que agora se pede pro prado? Ele é avançado e não deixa pra depois. E aí, isso acontece que vem em 94 e também não vai ser deputado em 2022. Vai entender o Romário. Em 94, devia a Copa pro Brasil. Em 2022, até o Nacional de São Paulo. 3, 2, 1, e lá! Vai ser viral, hein, Dinah? Prevendo o futuro, vai com a cigarra, tá grito. Na verdade, você nunca vai arrumar nada. Se for um cantifor no seu lugar, eu acredito. São Paulo, Raquel Nacional. São Paulo vai chegar na final. É o que todos sempre se sempre falam. Mas todos jogam nesse palco no final da montal. É o que vai acontecer. Então vamos deixar anotado. Não, eu tô só a mentirar. Mas eu sei o meu sonho. Isso é que eu sou predestinado. Talvez, se o cantifor fosse, aí ele seria um bom mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro. Se eu... Ah, peraí, nesse sentido que tá faltando. Sem maldade sua ideia foi fuleira. Esse jogo é sério, mas eu mando tão bem que parece brincadeira. Você sabe que seu freestyle é velho. Não testa sua fé, cada um com teu evangelho. Demorou, mas aqui é sério. Você entendeu no improvisado. Você sabe brincar, mas hoje você desceu pro play errado. Falou que eu falei que você é um gênio. Não arruma nada. Realmente, é um gênio forte pra uma rima fraca. Ei! Só que meu mano, aqui é dois. Eu desci pro play e espanquei um playboy. Não, meu mano, sabe que eu sou. Chuto Baldi, esquece o play. O cut é underground. Demorou, parceiro. Só que você tá com um rei na barriga. Você espanca um boy, sim. Mas foi nas antigas, agora é bom. Você chega calmo, respirando. Não tem mais boy pra bater, que a favela tá dominando. Meu mano, sabe que eu faço free. Favela tá dominando e não é pra distrair. Melhor, meu mano, você sair. A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui. E o dia que você sair? Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí. A favela não é você e a favela não é o prado. A favela é o sonho. A favela é o legado. A favela é o legado. Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado. A favela é o legado. Esse é seu fim. Claro que vai ter vários, mano, igual você que se inspira em mim. Eu sou homem, você e vários caras. Pra que que eu vou desmerecer e pagar uma rajada? Respeito pra caralho a história que cê fez. Mas abaixa a sua bola que hoje em dia já é minha vez. Então eu vou mostrar como que vai ficar. Cê tá ligado, minha parceira, que eu sigo te mostrando. Falou que eu tô de uma cota, eu já tô chegando agora. Mas eu já cheguei agora abalando. E foi fazendo o que eu tinha que pisar. E foi fazendo o que eu tinha que fazer. E foi falando o que eu tinha que falar. E foi batendo em quem eu tinha que bater. E foi apanhando o que eu tinha que apanhar. E foi fazendo quando eu tive que fazer. E quando o Zé Fovinho veio criticar. Eu levantei a mão e mandei se foder. Paz, 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 paz. Eu não perigo, escuta, se ele não entende. Zé nunca reclama comigo. Liga, não fala que eu te escuto. Que se fala, te atende. Eu não perigo, não fala. Chora, nem fala. Esse é seu empenho. Juta com o Néo e vai lá e se pergunta. Como perder pro Magão de 2 a 0. Não perigo, não fico, não fico. Eu não quero mais tempo no peito. Eu não perigo, não fico, não fico. Eu não perigo, não fico. Eu não perigo, não fico. Eu não perigo. Eu não perigo, não fico. Eu não perigo, não fico. Só que eu colo, mandando minha rima. Se não tem rima, tá bom e passa. A sua amarenta que vai te fazer refém. Sem ser batão nos carinhão, bate também. Então, respeita que história a gente também tem. Respeita pra quem tem. Eu abaixo a cabeça pra quem manda bem. Mas tá ligado que o bagulho é no garrancho. Eu só trombo quem é mandar bem no rio. Então só abaixo pra ver seu gancho. Na verdade, mano, não é gancho. Na batida você se prepara, não é gancho. Que eu não gosto de vir atacar por baixo. Se a lei diz que rima, é direto o soco na cara. Se eu tô no instrumental, não quer atacar por baixo. Então melhor subir um degrau. Porque eu vou te mostrar que eu faço frio. Não tem como chegar, eu tô no top. Eu desci pra saber cair. Tudo bem. Aqui na disciplina, não tem problema, mano. Que na batida ensina. Sabe por que é na disciplina? Eu vou descer aos três degraus. Pra chegar aqui no nível da sua rima. Tá vendo? Por isso que você tá se atrasando. Você quer ser igual eu e tá se rebaixando. Faz o seu próprio corre que as coisas vai melhorando. Eu quero ver! Gol! Gol! Gol!